Aí depois ela foi, voltou com o cardápio. Querem alguma coisa pra beber? Puta! Eu falei, mano... E quando o cara entrou... Eu falei, mano... E quando o cheiro entrou... Aí eu fiquei agoniado. Eu falei, mano, a gente precisa avisar que os caras têm turete. O cara te reconheceu. A gente precisa avisar. Vou lá avisar. Aí o... O Dalma tá... Tô me bom susto. O Dalma tá um mano que anda com ele. Falou, não, não precisa avisar agora, não. Eu falei, mano, a gente precisa avisar. Pimpim, nesse vídeo, ele fala a palavra proibida. As sombras são o meu reino e a sua cova. Bom, tá na hora do duelo. Vou jogar igual um deus. Rapaziada, o que vocês vão ver aqui hoje, vocês não vão ver em nenhum mais outro lugar, velho. Oi, Caio. Tudo bom? Gostoso. Maravilhoso. Já é sub? Não, né? O que está esperando? Falta a música do Minecraft aí. Vambora, guys. A gente tem copyright. O que era isso? Ah, velho, pelo menos não tem copyright, pô. Pode marcar na agenda aí, amanhã, meio-dia, depois da academia. Biritrabe, da melhor forma. Mano, trollei. Mas o Nautibus deixou. Joguei mal que só desgraça agora, hein. Unlucky, boys. Aí, Unlucky, né, rapaziada? Esse Caio aí, mano, amigão, hein, velho? Cara, Eclipse fica melhor, né, pro Caio em azul. Mas eu vou fazer garra, foda-se. Eu quero fazer esse item funcionar pro Caio em, que eu acho ele mais roubado de todos. Ué, isso aqui. Vai. Ô, louco! Mano, pra mim, esse aqui é o melhor item que já foi inventado já, velho. Eu só não parei de jogar LoL até hoje por causa dessa sezão e desses itens, velho. Não, mentira, eu gostava do LoL antigo, mas... Esse item aqui me deu uma nova perspectiva de vida, velho. Meu irmão, meu irmão flechou. Eita. Ai! Ai, corno. Ô, é que nem fui, não sentimos mais prazer, mas sim o vício. Mateuzinho, underline, do underline Senai. Boa, Mateuzinho. Depois desce aqui, ó. Tchau, velho. Porra, tá de sacanagem, mano. Olha o que o cara me solta na minha live, mano. Ah, trolei, velho. E é por isso que quando você tá jungle, você não pode trolar. Senão o seu time acha que a sua jungle é a casa deles. Eles entram, saem e pegam o que quer a hora que quer, velho. Só que não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Boa, Kai'Sa. Aí sim, hein. Ah, velho. Morrer igual um bosta. Tô trolando muito nos meus combos, velho. Eclipse e CPI é melhor de jogar mesmo. Ah, vende isso aqui. Foda-se. Falou, lixo. Nossa, mas vocês querem ir para o YouTube? Chegou o seu momento. Nossa, velho. Caralho, velho. Chitada. É, bicho. Jogar solo no Diamond é muito maneiro. Velho. Que elo bom, velho. Velho é teu pai. Vamos junto, rapaziada. Sempre um prazer aí. Dá o penta, seu filho da povo. Vou lá destruir o meu do mapa, velho. Penta do Pimpas. Penta Pimpas. Os dois com P. P.P. Penta do Pimpas. Porra. Mano, é um guerreiro. Pimpi Pintas, rapaziada. Pimpi Pintas. Depois de um bom penta, vem aquela boa e velha mijada. Ô, rapaziada. Na moral, vou jogar ultra hard. Rapaziada, o Juninho. Vocês estão ligados? Ô, na moral, na moral. Ô, vou vazar aqui. Vou esplanar aí. Ó, exposed. Vou até mudar a can aqui. Vocês estão ligados que esses dias eu chamei o Juninho para um dueto? Me ignorou, tá ligado? Aí hoje ele me chamou para o duo. Aí eu abri a live dele aqui agora. Ele me chamou para jogar um duo aqui, ó. Zero barra seis. Esse game é que eu vou ultra hardar porque eu quero amassar no UB. Quero ficar afidado. Quero ficar com o time listo, com o zaralhão, tá ligado? E lá vamos nós. All time! Eita aí, amigão. Sogrinha. E roubei. Roubei mais uma vez. Eu tô morrendo todas as vezes nesses invades. Best of me now. O quadrinho. É só ladrão. Falou. Pé pra tu. E aí, amigão? Chutaram. Relaxou, pai. Relaxou. Quem tiver pena do recarim vai tomar banho no meu chat. Likes vai morrer. Vai tomar dive do ping-pong. O cara vai chorar. Não, não, tio tá, não. Bora. Aí, porra. Pimp é muito bom. Pimp joga muito. O Pimp é muito bom. Porra. Caralho, agora que você joga a lanterna? Oh. Na moral. Mó demora, hein? Pra jogar a lanterna? Pimp é muito bom. Pimp é muito bom. Pimp é muito bom. Morri, amigão. Morri. Pé pra tu, amigão. 0-6. 0-6 e subindo. Hahahaha. Não diga, amigão. Caramba, ainda bem que ele pingou o chat. Cês viram? Vamos, cara. Quem será que ele aprendeu esse recarinha aí? Será que foi com o Jorge? Vamos. Ó, tá mamando. 0-10. Nice. É, o cara já não consegue nem mais jogar. Apenas morrer. Boa. E a mamada não para. É a maior mamada que o Brasil já viu, GG. 0-11. Se esse FF aí fosse até os 20, ele morria mais umas 5 vezes. 0-11. Tá bom. 15 min. Orph. Não sei vocês, eu achei Orph. Dá um vídeo, não dá? Acho que dá, não dá? Tem que dar, porra. 0-11, velho. Não sei se, eu acho que dá, não dá? Tchau, tchau.